Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Eu sou a Sandy. Eu sou a Hanna. Nós somos da Taxi Import e hoje nós viemos trazer alguns itens mais vendidos, né? Para vocês estarem conhecendo. Os mais queridinhos, né? Que a gente costuma mais vender aí. E vou começar demonstrando para vocês o egg, né? Que é o super queridinho. A gente já tirou aqui a capinha, mas ele vem assim, fechadinho. Na caixinha, a gente vende com seis texturas diferentes, né? Então, eles vêm assim, encapadinho. E aí, a gente tirou aqui. Você vê que ele é todo texturizado, né? Bem flexível. E aí, serve tanto para... O egg foi feito mais para masturbação masculina mesmo, mas... Só que agora inovou e até as mulheres estão usando o egg também. Por conta da textura. Então, você pode estar virando assim, está fazendo toda a massagem na vulva inteira. Está masturbando também, né? Fazendo a masturbação feminina. E aí, é que a gente vai demonstrar na prótese como que usa também o nome. Deixa eu dar aqui. Pronto. Deixa eu colocar para cá. Ó. Claro que o uso do lubrificante... Bastante lubrificante. É muito importante, tá, gente? Sempre recomendamos. Ó. E aí, você vai encapar e fazer a masturbação. E aí, a parceira também pode estar masturbando, né? Fazendo a massagem no parceiro. É bem legal essa troca, né? Que... Que o egg proporciona. Que o egg proporciona. Tanto para usar individual, quanto com casal. E ele é bem flexível mesmo. Ele estica muito. Estica muito. Não corre o risco de rasgar. É. Então, a pessoa pode usar e abusar dele e ser bem feliz. Então, aqui, eu vou deixar... Peraí, deixa eu dar uma limpadinha na mão aqui. Porque esse lubrificante... É... Vocês querem... Vocês já conhecem o egg? Já, né? Então, assim, é o mais famosinho. Um dos mais vendidos também. Sim, gente. O egg é nosso... É sucesso de venda. Sucesso dos nossos carro-chefes. Então, assim, tanto para homem, quanto para mulher, assim. E quanto para o casal, assim, essa conexão. De estar experimentando. De um estar fazendo a masturbação no outro. Enfim, tem toda essa parte aí. Esse envolvimento que o egg pode proporcionar. E aí, o próximo... A gente pode pegar o golfinho também. Que é um dos famosinhos aí. Que todo mundo já conhece. E é um dos principais vibradores, né? Que as mulheres normalmente iniciam pelo golfinho, pelo ponto G. Ele tem o formato, assim, pontudinho. Que ajuda a... A estimular o ponto G. A estimular o ponto G mesmo. Ele tem essa curvatura. E aí, aqui, tem o botão Open, Off e On. Ele é a pilha, né? É uma vibração única. Utiliza uma pilha. Uma só. E aqui, tem aqui. Está no Off. Liga aí, para mim, por favor. A vibração é bem potente. Ele é bem forte, gente. Então, aí, você pode estar estimulando toda a vulva, toda a parte. E, internamente, o ponto G. Justamente por conta dessa curvatura que ele proporciona. Então, é um dos queridinhos. É o primeiro amor de uma mulher. É o golfinho. O primeiro amor é o golfinho. Que aí, é o nosso carro-chefe também, né? De venda. Para a Mies também não é diferente, né? Isso, nossa. Para a Mies é sensacional. E também dá para usar no parceiro também. Estimulando e fazendo toda a parte. Fazendo. Porque como... Dá para usar assim. A região do escroto. Dá para usar tanto sozinha quanto com o parceiro. E ele é pequenininho, prático. Coloca na bolsa, uma pilhinha só. E está tudo bem. Você já conhece, hein? Já conhece o golfinho? Golfinho é o mais famosinho aí, né? Por tudo isso. O pessoal ama. Já conhece. E agora a gente vai para o... Bullet. Ele também é a pilha. Ele utiliza duas pilhas. Né? Faça o anuseio também. Ele é uma velocidade só. É multivelocidade. Então, aqui tem o botãozinho off de um lado. Girou. Ele aumenta a velocidade. Ele é multivelocidade. Então... Você vai aumentando. Ele aumenta a velocidade também. Ele é bem potente. É um dos queridinhos também da mulher, né? Então, ele proporciona também um prazer bem bacana, porque a vibração dele é forte. E é um dos primeiros vibradores das mulheres. Tanto o ponto G, o golfinho, quanto o Bullet. É sucesso de venda, porque é um dos primeiros vibradores. As mulheres começam por eles, né? Para depois ir conhecendo outros. Porque a gente tem uma linha imensa, né? De produtos. Uma variedade bem grande. E aí ele é super famosinho. Queridinho. É com fio. O fio dele é um tamanho ok. Ele também, né? Então, dá para ter uma experiência bem bacana com o Bullet também. Nós também trouxemos a versão dele recarregável. Também, a vibração também é muito boa. Ele não tem fio. Recarregável. E é recarregável. É um pouco mais moderno. Então, normalmente, as mulheres começam pelo... Pelo apilha. Apilha, né? Começa a conhecer os vibradores. Introduz no seu relacionamento, né? Na sua vida. Começa com esses e depois... Depois vai se modernizando. Vai se modernizando. Até chegar no recarregável. Você já conhece esse? Querem pegar para sentir a vibração? Ele também é aveludado. Uma textura semelhante à do golfinho. Isso. E bem forte. Ele tem, eu acredito que, acho que oito vibrações. Oito modos de vibração. Então, ele é bem forte. Também compacto, pequenininho. Que dá para você estimular também toda a vulva, no milo. Todas as partes sensíveis aí do corpo para proporcionar prazer. Ele quase sai da mão de tão forte, né? A vibração. De bullet. Os bullets já foram para o rabbit. É. Coisa maravilhosa. Nós trouxemos também o rabbit. Que nunca sai de moda, né, gente? É da mesma forma que o golfinho, o bullet, inicia na vida da mulher aí. O rabbit também não é diferente. Estímulo clítoris com coelhinho. É rotativo. Esse é a pilha também, tá? Temos a versão dele também recarregável. Mas esse é a pilha. Normalmente, as mulheres também começam com um vibrador assim. E depois vai evoluindo, né? Vai pegando outros modelos. Até chegar aos mais modernos. É o famosinho, né, gente? Bem bacana mesmo. Ele é multivelocidade. Então, conforme vai aumentando aqui no botão, tanto aumenta a velocidade no clítoris, aqui, e quanto aumenta o outro, a parte que vai interna. Então, essa parte vai interna, na vagina. Estimulando o ponto G. Estimula o clítoris aqui, o coelhinho. Duplo prazer. Vocês querem pegar também esse? Vocês conhecem esse? O anel. O anelzinho? Toma um que eu pego. Esse é o... Nós trouxemos também essa opção de anel. Anel peniano. Que também é os mais vendidos, né? Um dos mais vendidos que... Ele tem uma vibração aqui. Ele é a bateria, tá? Então, aqui ele tem uma parte... O botãozinho que liga e desliga. Desligou. Aqui ele já tá vibrando. Então, tem formato de bichinho. Então, pode ser um ursinho. Às vezes vem... Um outro bichinho aqui que estimula o clítoris. Então, você vai vestir. Grudou. Não sai. Deu certo. Não, pode deixar assim. Assim, essa parte vai estar vibrando. Então, conforme tá fazendo a penetração, essa parte que vibra tá estimulando o clítoris da mulher. Então, é duplo prazer também. Tanto pro homem, quanto pra mulher. O anel, ele serve pra tá retardando a ejaculação. Ajuda a deixar o pênis mais erétrico. Entendeu? Porque ele... Prende a circulação. Ele prende a circulação. Esse é um dos modelos mais vendidos. Que o casal também costuma iniciar. Né? Com esse tipo de anelzinho. Ele é bem flexível. Então, cabe em qualquer pênis. Não tem problema. Ah, ela fica apertada. Não fica, ó. E a vibração é bem bacana. Porque conforme tá fazendo a penetração, tá estimulando o clítoris também da mulher. Então, é bem bacana. Dá pra mim... Às vezes, é o início pra poder... O anel, às vezes, é o início pra poder implementar na relação do casal, né? Aí a mulher pega o anel pra usar junto. E aí vai trazendo outros itens, outros produtos pra poder tá introduzindo aí no relacionamento também. Então, esse é um dos carro-chefes que a gente tem, que é o anelzinho. É super vendido, muito bem. Dá pra usar várias vezes também. Sempre usa com lubrificante pra tá facilitando aí também. E dá pra trocar a bateria, tá, gente? É. Vem com uma bateria a mais e você consegue trocar. Acabou, só trocar a bateria. E depois que acabou, você compra a bateria também e consegue trocar. Então, a vida útil dele... É bem bacana. É bem longa. Os plugs. Agora, as nossas joias. Os plugs. Já conheceu a anel? Deixa eu ligar esse aqui. Nós trouxemos vários tipos de plug que a gente trabalha também. E a minha tem. Vários tamanhos. Normalmente, pras iniciantes, começam com P, que é um pouquinho menor o tamanho. O M. Esse é o M? Não, o M. É o M também. É o P. Esse aqui é o G, já, né? O M aqui, ó. O M. Então, eles têm essa diferença de tamanho, né? Vocês podem ver aqui. Então, P, o M e o G. Então, pra iniciantes, normalmente começam com o P. Ele é menorzinho. Então, a gente tem várias versões. Tanto em formato de coração. A pedra redonda. A pedra redonda. O de LED. O de LED que vem com controle. E você vai controlando as cores. Então, tem várias versões que a gente trabalha. Que começa com tamanho diferente. Formato diferente. Então, tem de joia. Esse com LED. Esse aqui já é de silicone. Esse é em aço. Então, também tem diversificidade de vários modelos e formatos, tá? Pra que serve o plug? Pra quem? Pra mulher que não tem, que quer começar a ter a penetração anal, né? Ele é um bom começo porque ele já vai começar. Você introduz o plug, bastante lubrificante. É muito importante, pelo amor de Deus. Introduz o plug e ele já vai dar uma certa, né? Laceadinha, assim, pra poder estar fazendo a penetração anal. Então, ele serve também, gente, plug. O plug, a mulher introduz no ânus e o homem faz a penetração no canal vaginal. O plug, ele estreita o canal vaginal. Ele deixa mais apertado. Mais apertadinho. E o homem vai sentir essa sensação também, né? Quando ele estiver penetrando na vagina, ele vai se sentir mais apertado. E a mulher também vai sentir essa diferença. Então, você introduz o plug no ânus e faz a penetração, o homem faz a penetração na vagina. Então, vai ter essa sensação diferente, essa sensação que a vagina vai estar um pouquinho mais apertada, tá? E o plug também serve pra tentar fazer, ter a relação sexual anal. Então, você introduz, depois você tira o plug e começa a fazer a penetração anal. E conforme vai tendo mais essa experiência, trocando essa experiência... Conforme for praticando mais, ela vai aumentando o tamanho do plug. Pra estar sentindo essa sensação melhor e estar, né? Sentindo e tendo mais prazer. Porque o plug proporciona um prazer bem diferente, bem legal. Tanto pro homem quanto pra mulher, tá? Ele também, por ser em aço, dá pra você colocar na água quente ou fria. E sentir a sensação também da temperatura diferente, tá? Então, pode estar fazendo essa experiência, tendo várias experiências com o plug. Vocês querem conhecer o de LED? Já conhecem? O de LED, de silicone... Ó. Cuidado, tá melecado, tá? Ó. E esse aqui. O plug também é um dos queridinhos, tá? Muito, muito vendido, bem vendido. Porque o pessoal... As pessoas querem essa sensação diferente, querem sentir... O plug de LED é super tendência também, né? Nossa, sim, o pessoal ama. Dá pra ter uma experiência divertida. Na balada, isso, exatamente. Na balada, querida. Só tem uma experiência divertida. Quando vai ver, ó, só tá suzinha, assim. Vai. E é sucesso o plug também. Vamos lá pro... Gente, esse daqui é a nova sensação. Ele é perfeito, maravilhoso, incrível, sensacional. É o nosso queridinho que estão sendo os vibradores de punção. É, ele faz a sensação de pequenas chupadinhas, né? Não suga igual o sugador. Ele emite ondas de pressão, né? Então, ele vai dar uma sensação de sexo oral, né? Não de sugar, mas de sugadinhas, estimular mesmo o clitóris. Não só o clitóris, como o mamilo também. Então, pode estar experimentando essa sensação. Porque é bem gostosa. Isso aqui a gente tem centenas de terminações, né? No clitóris. Então, esse estímulo faz a mulher chegar no orgasmo... Assim, ó. Rapidinho. Três minutos ali, igual a miojo, né? Três minutos estão prontos. Tá pronto. Então, é bem bacana esse item, que é o nosso sugador aí. Bem... Ele é de silicone. Esse é recarregável. A gente tem a versão também. A pilha. A pilha. Trouxemos esse recarregável um pouco mais moderno também. O de silicone é veludado, recarregável. E ele também tem, acho que, oito modos de pulsação, tá? Então, apertou aqui, ligou. Ele vai alterando as pulsações, aumentando... Conforme você... Conforme... Aí você escolhe a que mais gosta. Esse é um famosinho também. Bem legal. Dá pra estimular e ter uma sensação muito gostosa. Agora, nossa varinha. Essa varinha, microfone... Dá. 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 Ela sai. Eu tirei sem joia. Tranquilo. A gente só não recomenda usar sem joia, tá? É, porque você não pode entrar, entendeu? Aí... Dá. Isso. Exato. Esse daí pra trocar. Só não usa sem, pelo amor de Deus. É. Suga e... Tirar. Exato. Vai chegar no... Socorro. Que vergonha. Qualquer coisa que introduzir no ano... Tem que ter a base. Tem que ter a travinha de segurança. Tem que ter a base aqui. Isso. Porque se não, realmente, ele suga. E tem gente que... Tem histórias que até... Entra. Entra o plug, entendeu? Então, aí, galera, mulheres, recomendável é sempre usar com a travinha. Trouxemos a nossa varinha também. Varinha mágica. Famosa... Microfone. Microfone, né? Que o pessoal fala. Pelo formato mesmo, né? Então, ela é bem macia. O veludado de silicone. Essa é recarregável. E tem vários níveis de vibração. Ela é bem forte também. Então, essa dá pra estimular aí o corpo inteiro, né? A vontade. Ter uma massagem. Então, assim, a varinha é multiuso, né? Ela pode estar estimulando toda a parte ali, né? Clitóris, vulva. Clitóris, vulva. Mamilo. E tá servindo como massagem mesmo. Porque ela é bem flexível, bem macia. E a vibração dela é bem forte. Então, a varinha é uma das queridinhas também, né? Antigamente, eram muitas versões que tinham, né? Grandes, pequenas. A gente tem muitas versões de varinha. A gente tem até umas mini, assim. Umas mini, pequenininhas. Então, é muitas versões que a gente tem. Porém, essa daqui é uma das mais vendidas, né? O tamanho dela, porque é compacto também. Bem macia, a veludada. Bem gostosas as vibrações também. Então, você pode estar aumentando. Diminuindo. Diminuindo, aumentando a velocidade. Ela tem os botõezinhos aqui. Liga, desliga. Liga. E desliga também. E aumenta a intensidade, né? Da vibração. Ela é um dos carro-chefes também, aí. Dos mais vendidos. A gente trouxe. Só ama. Faz muito sucesso. Muito mesmo. Querem conhecer também? E a ventosa. Qual? A ventosa. Sim. Próxima. Vocês têm alguma dúvida referente aos vibradores? Egg, os plugues? Podem perguntar. Qual o melhor que você está usando? Tanto com os vítulos? Lubrificante. A base de água. Sempre a base de água, neutro, hidra, para estar... Sempre utiliza, né? A gente sempre recomenda, qualquer vibrador, masturbador, né? Como o Egg também, sempre usar o lubrificante, né? A base de água. E a base de água. E é isso. Tem cosméticos também, né? Lubrificantes, que é para anal, né? Que também ajuda nessa parte, para poder a mulher se sentir mais confiante. E ter um prazer, né? Proporcionar um prazer melhor. Então, tem. Vocês podem recomendar aí também. Porque como a gente não trabalha com cosméticos, lubrificantes, se a gente não trabalha com essa parte. Vocês têm os melhores que vocês trabalham. A Mies sempre traz o melhor, né? Para os clientes, né? Para o mercado. Então, tenho certeza que tanto o lubrificante neutro, quanto esses que de sensibilizante, né? Para a sexo anal, é muito importante. Porque a mulher tem que se sentir confortável para estar introduzindo e utilizando, né? Todos os vibros, o plug, e esse mundo aí que é enorme, né? Essa variedade de produtos que a gente tem. E aí? Mais alguma dúvida? Não. É um pouco... Ele é de produtos que eu vou descartar? Não. Não. Você consegue usar várias vezes. Contando que depois que você utilizar, você faça a higienização correta, lave com água, sabonetinho neutro, deixa secando, lavou, tá novo. Você consegue usar várias e várias e várias vezes. Depois, conforme o uso, dependendo... É, claro. É, você tem que manter a conservação. Manter a conservação. Mas o egg, de repente, você pega, experimenta o homem, pega várias texturas para estar experimentando aí, porque a gente tem... Essa é uma das texturas, mas a gente tem outras também. Tem seis opções que vêm na caixinha. Então, é bacana, assim, essa experiência de estar, né? Experimentando e tendo. Mas não precisa ser de uso único, como ela falou. Higieniza, né? Deixa secar, deixa secando. E pode estar utilizando novamente também. Eu tenho um pouquinho que está falando aqui. É engraçado que no treinamento, vocês estão mostrando para a gente, esticando o anel premiano, esticando o... O egg lubrificante. O egg, a gente certinho. E a gente tem alguns clientes, sim, que entram em contato com o cruzário, o peito, o cruzário, não sei o quê. Não tem. Não tem. E acontece esse monte de coisa. Nós estamos aqui mostrando, fazendo teste. É para venda. Não vai. Não vai. É jeito. É jeito. Técnica. Então, assim, tem que usar. Às vezes, o cara vai com bastante força, claro. Mas, assim, ele é bem flexível mesmo. Não é algo que no primeiro uso, você vai lá, vai utilizar e vai rasgar. E vai rasgar, vai acontecer alguma coisa. Ele tem a flexibilidade, a qualidade do material também. A gente tem a qualidade do material. Então, assim, quando tiver caso, aí, você analisa direitinho e tal, porque, realmente, ela está usando com unha. Eu ainda estou com a minha unha gigante. Então, ó, e está aqui, ó. Então, assim, pode ficar tranquilo. Então, assim, é mais a questão da conservação mesmo, de vocês guardar, bonitinho. Então, quando tiver, vocês analisem direitinho algum caso aí, porque, realmente... É difícil. É difícil. Muito difícil. Tem bastante. Gente, aproveitando, né? Vou falar do sorteio que a Mies está proporcionando aí do iPhone junto com a Sexy Import. Comprando, né? Os produtos da Sexy Import na Mies. Vocês já ganham o cupom, né? O cupom, né? Que vem especificando. Vocês podem estar colocando para estar participando do sorteio. Gente, é um iPhone 14 Pro Max, gente. Nossa, até eu quero participar desse sorteio. A variedade dos produtos, esses itens aí. Todos SE, mas tem que ser produtos SE, tá, gente? Na compra de... Comprando 200 reais em produtos SE, vocês já concorrem a um iPhone 14 Pro Max. Tem... Sexy 14. Sexy 14. Não esqueçam. Então, aí, coloquem aí, aproveitem a promoção. E vamos ganhar um iPhone, galera. Porque, olha, não é em todo lugar que vocês ganham um iPhone 14 Pro Max, não, viu? Sim. Só aqui na Mies. Uma parceria muito bacana aí. Então, aproveitem. É isso. Obrigada, gente. É isso.